E hoje vamos mostrar como fazer a cura de uma Airfryer nova para que o ano de aderente dela dure mais e vamos explicar por que isso é importante logo depois da vinheta E aí conectados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Leandro Isla e seja bem-vindo ao Somos Conectados E hoje eu vou mostrar como fazer a cura de uma Airfryer nova, de uma maneira prática Aí você vai perguntar Leandro, tudo isso é importante mesmo? Toda panela ou forma ou Airfryer, enfim, tudo que tem material antiaderente deve passar por um processo de cura ou preparação para ser usada pela primeira vez Assim o material antiaderente dura muito mais, tá? E gente, isso tem que ser feito em uma panela antiaderente também, tá? Muita gente tem dúvida disso, a gente até fez um vídeo falando só sobre isso que você pode conferir aqui Mas vamos falar bem rápido e simples para fazer de uma Airfryer, tá? Antes disso, deixe seu joinha que ajuda demais a gente E não deixa de ser uma forma de carinho aqui com a gente, com o canal Vamos lá, o processo é muito simples, você vai precisar de um óleo, azeite, enfim O que você quiser, um guardanapo, eu prefiro usar, tá? E como modelo a gente vai usar essa Airfryer novinha aqui da Mundial, tá? O modelo Family 4 Se quiser saber mais dela aqui, ó Tem um vídeo aqui embaixo ou aqui, ó Só sobre ela, falando todos os detalhes Mas vamos logo fazer a cura dela Antes disso, primeiro, aliás, o primeiro passo Você tem que tirar a cura dela Vamos... E as duas peças você deve lavar antes Lembre-se sempre de usar a esponja do lado macio, tá? Nunca use uma esponja abrasiva em qualquer material antiaderente Depois disso, você tem que secar muito bem ela Pra não ir lá na pia, lavar tudo Eu já preparei isso Então ela já tá lavada, ela só não tá curada Pra gente preparar Então, ó, é muito importante ela tá seca, tá? Tem que tá sequinho, tal, ó Eu aproveitei como vem de fábrica essas coisas, né? Eu passei um paninho seco em tudo pra tirar pozinho Tudo pra ficar mais limpinho E agora, o que a gente tem que fazer? A gente deve untar a forma toda ela aqui Por dentro e por fora, tá? Então vamos fazer isso já Vamos vir pra cá que fica mais fácil, né? O que você pode fazer pra ficar mais fácil? Você pode passar ou com um pincel Ou com um guardanapo mesmo de papel aqui, ó Você passa o óleo nele Ou a gordura que você quiser usar Quer usar manteiga, quer usar azeite Pode, não tem problema nenhum Então a gente vai colocar aqui O óleo E como eu falei antes, ó Passe em tudo Então, passe bem em tudo Mas com vontade mesmo A gente fica bem untada mesmo, tá? Ah, Leandro, eu posso passar sem lavar mesmo? Gente, eu não recomendo Porque pode ter pozinho Pode ter essas coisas dentro dela Então, não é bom, né? Porque, ó, pode ver Ela não tira sujeira, não tira nada Eu vou até untar um pouco do recipiente dela aqui Vou passar mais um pouquinho nela aqui, viu? Porque não custa nada, né? Vamos passar aqui, ó Pode ver que tá bem brilhante Bem folhoso, digamos assim Aqui, ó, como ele tem esses vincos de passoar É bom se passar em tudo Por quê? Porque essa cura, ela vai fazer o antiaderente, digamos assim Grudar mais ainda na panela E com isso dura mais Porque tem muita gente que compra a Airfryer Essas coisas reclamam que o Que o teflon sai O antiaderente sai, né? O teflon é a marca, né? O antiaderente sai Mas é porque o quê? Não foi feita a cura Ó, tá tudo untado? Tá untado Deixa eu tirar aqui o excesso que tava aqui Agora é simples É só vir Travar aqui Colocar na Airfryer Colocar a temperatura De 200 graus E ligar Por 5 minutos E pronto 90% da cura Tá feito Agora você vai perguntar Leandro, por que 90%? Por que 90%? Por que 90%? Porque depois que acabar Ó, pra você ver, ó O que a gente tá falando aqui Ela já tá A luzinha aqui aquecendo Essa Airfryer até que não faz muito barulho Eu gostei muito bem disso dela Assim que acabar Agora o que você vai fazer? Você vai esperar O cesto esfriar Completamente Não jogue água pra esfriar Deixe esfriar Naturalmente Na sua panela Frigideira Essas coisas de tefrão Se for fazer cura É exatamente a mesma coisa Deixe esfriar Depois que esfriou Você pode passar de novo Um detergente Pra tirar Algum resíduo de óleo Que ficou Tudo E usar normalmente Aí Processo da cura 100% feito E gente Algumas dicas Que as pessoas Não fazem na Airfryer Às vezes E reclamam das receitas Tirando receita Que não pede Especificamente Pra pré-aquecer A sua Airfryer Antes de preparar Qualquer coisa Na fritadeira elétrica Sempre pré-aqueça Ela Tá? Claro Sem usar óleo Por 5 minutos Tá? Você coloca na temperatura Que você já vai Preparar o alimento E deixa lá 5 minutos Pré-aquecendo Isso ajuda Porque as receitas Sempre consideram Que a fritadeira O forno Enfim Já tá pré-aquecido O pré-aquecido Ninguém fala isso A gente que começa a cozinhar Seguindo receita Às vezes erra Por causa disso Que os povos não avisam Né, diretor? É fogo É verdade Mas ó Assim Se você não pré-aquecer Vai ser preciso Às vezes Aquecer Por mais tempo O alimento Então você vai sair Um pouco da receita E às vezes O alimento não fica tão bom Principalmente com o que? Por exemplo Batata Batata congelada Tá? Que a gente faz muito Aqui pro João Tudo Batata congelada A gente tira do freezer aqui Joga na Airfryer direto Mas nela pré-aquecida Se ela for aquecendo aqui Ela fica menos crocante Tá? É essa a dica Que eu queria deixar E aí pessoal Gostou do vídeo? Já tinha feito a cura De algum material antiaderente De Airfryer Na sua vida? Comente aqui embaixo Tá? E pra quem é novo Aqui no canal Comenta da onde está falando também E ó Aperta o sininho aí ó Porque sempre a gente tem Três vídeos novos Toda semana Então ó Eu espero você No próximo vídeo E aquele abraço Tchau 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 Tchau